Boa tarde a todos, a Braik, como é que é, o Brasil todo já sabe como é que diz, a Braik, um, isso, vamos ver aqui Foi a novidade de hoje, vamos entrar no departamento de CAD ou no laboratório de desenho, o que você achar melhor 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 Agora o melhorzinho está desse lado aqui O que você achar melhor 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 é motivado O que você achar melhor